Fala meus amigos! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Galera, eu vou mostrar a vocês aqui, aqui quem vos fala é Jorge França, tá do canal Vlog França, valeu? Pessoal, vou mostrar aqui a vocês, meu pé de abacate aqui ó, ó, isso aqui é um pé de abacate, viu como é que ele tá bonito? Ele já está praticamente aqui com 60 centímetros de altura, daqui de dentro do pote, pra cima tá uns 60 centímetros ou mais, tá mais, tá uns 65 centímetros de altura, né? Eu aqui pessoal, eu coloquei terra preta, comprei um saco com 3 quilos de terra preta, né? Coloquei aqui dentro desse pote, aqui tem uns 2 quilos e pouco, porque um pouco da terra eu coloquei no outro pote E aí eu fui na hortifruti e eu comprei 2 abacates, daqueles grandes, não tem? Aí abri, comi os abacates e eu peguei o caroço e falei, vou colocar aqui dentro dessa terra preta, vou colocar aqui pra vocês verem aqui, ó, tá vendo? Do lado de cá, onde eu tô segurando, é um caroço, esse aqui, ó, é um caroço, ele tem 2 pés também, ó, são 2 galhos grandes, tá vendo? Esse é o menor e esse é o galho maior, pra vocês verem aqui, ó, esse é o galho maior, maior E aqui também são 2, só que um dele tá virando em 2 aqui, ó, tá vendo? Tá virando em 2, esse galho aqui, e esse é o segundo, de um caroço só, tá? E aí todo dia eu coloco água e olha como já tá Você vê aqui no YouTube, né, aqueles, aquele pessoal de lá da Coreia, de outros países, eles vão plantar uma coisa Faz maior trabalho, vocês verem, né, raspa aqui, raspa decolar, passa um troço aqui, passa outra aí, é maior trabalho pra crescer Só que aqui no Brasil não precisa nada disso, o que você precisa é só de um pote, uma vasilha, terra, colocou o caroço E você todo dia colocou água, pronto, e a terra já dá conta, olha como é que tá bonito o pé Virando aqui pra vocês verem, tá vendo? Ó, tá lindo, tá vendo galera? E para complementar ainda esses pés de abacate, eu ainda tenho aqui dentro, ó Laranja, tá vendo aqui? Laranja E tangerina, laranja e tangerina aqui dentro, ó Tangerina e laranja Plantado aqui dentro, ó Claro que daqui a um dia eu vou ter que tirar, né? Tem que tirar pra colocar em vasos separados Pra poder crescer tudo e ficar tudo bonito, tá bom? Galera, se você quer que eu faça um vídeo mais específico e falando melhor Deixa aí nos comentários, se inscreve aí, acompanha a gente, tá bom? Valeu, obrigado